Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo mundo. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabe por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo. Presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro. Exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali. Me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro. Exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Meu super herói, não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super herói, não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem. Pois quando a noite chega e ele então vem. Num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Eu tenho tanto pra falar do meu pai. Meu super herói, não tem capa vermelha, não tem capa vermelha, não tem capa vermelha. Nem usa sua teia, nem usa sua teia. Meu super herói, não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem. Pois quando a noite chega e ele então vem. Num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai. Essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai. Essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai. Essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai. Ah, eu tenhoNTora os batido. Ah... Ah Mac. A CIDADE NO BRASIL